A Renault Trucks está oferecendo ao mercado europeu mais uma opção de caminhão elétrico. Sim, eu estou falando do D-Wide ZE, Low Entry Cab ou uma cabine baixa. Especialmente para atender as operações de coleta de lixo. Beleza pessoal, eu sou o Gustavo Queiroz e a Renault Trucks tem o maior portfólio de caminhões elétricos do mercado. Com produtos que variam do segmento de 3,5 toneladas até 26 toneladas. Agora, deixe o seu joinha eletrizante para mim, também se inscreva no canal e ative o sino para ficar por dentro de todas as grandes novidades do mundo do transporte. A Renault Trucks acaba de expandir ainda mais a sua gama com o lançamento de um D-Wide ZE, que significa emissões zero ou zero emissões, né? LEC, que é o Low Entry Cab ou cabine de entrada baixa. E o modelo foi projetado dessa forma para responder as exigências do setor de coleta de resíduos, como facilitar o embarque e desembarque dos operadores sem esforço e com segurança. É isso que faz total sentido, tá? A entrada da cabine é 200 milímetros mais baixa do que um caminhão de distribuição padrão e apresenta um único degrau antiderrapante, além de portas que abrem a 90 graus. Isso faz toda a diferença e reduz significativamente a fadiga da tripulação, que pode entrar e sair da cabine mais de 100 vezes por jornada. Ou seja, imagina um camarada entrando e saindo de uma cabine de caminhão mais de 100 vezes ao longo do dia ou de uma noite, enfim, durante a operação de coleta de lixo. Poxa vida, realmente era um grande esforço, né? Muito sobe e desce, muito esforço. Então, a Renault Trucks resolveu inovar nesse sentido de oferecer um produto mais adequado para a operação. Para aumentar a visibilidade dos condutores, a Renault Trucks recomenda vidros laterais adicionais posicionados na parte traseira da cabine, que estão disponíveis como opcionais. Sua cabine comporta um motorista e até mais três pessoas. Seu piso plano opcional permite liberdade de movimento dentro do veículo e permite embarque e desembarque nos lados esquerdo e direito. O novo Renault Trucks de Wide ZE LEC está sendo comercializado na versão 6x2 com eixo traseiro direcional. Muito boa essa sacada da Renault Trucks de reduzir a altura da cabine para facilitar o acesso da equipe que vai trabalhar ali na coleta de resíduos por toda a Europa, né? Já que o produto é europeu. Mas não é o primeiro a ter esse tipo de solução, tá? Um dos produtos que acho que vale a pena refrescar a memória de vocês, já trouxe aqui em pelo menos dois programas que eu me recordo de cabeça, sim, que é o caminhão da Iriza, né? Aquela cabine que é evidentemente inspirada no projeto do próprio ônibus da Iriza. O tipo de porta que eles usam é aquela porta sanfonada de ônibus. O acesso se faz somente pelo lado direito e eu vou deixar esse vídeo aqui, aliás, flutuando aqui do lado direito para você assistir, caso eu ainda não tenha visto, porque é muito legal. E essa novidade merece esse joinha, né? Se inscreve no canal também, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos e a gente sempre se vê por aí, não é, pessoal? Sempre rolando novidade e eu volto com muito mais notícia do mundo do transporte para vocês, beleza? Um grande abraço, falou!